Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. Os principais índices acionários do mundo caem com força. O pacote de 447 bilhões de dólares anunciado ontem pelo presidente norte-americano Barack Obama para estimular a economia do país é insuficiente para disseminar o otimismo. Apesar do montante maior do que o previsto pelo mercado, o pacote é recebido com ceticismo, já que ainda precisará ser aprovado no Congresso do país. Obama tem maioria apenas no Senado. O discurso do presidente do Fed, Ben Bernanke, também gerou pessimismo. Em sua fala, reiterou a desaceleração da economia do país e não anunciou ferramentas de estímulo. Na agenda do dia, os estoques no atacado dos Estados Unidos cresceram 0,8% em julho deste ano, ante o mês anterior. O dado veio em linha com o previsto pelo mercado. Diante do cenário, as bolsas dos Estados Unidos recuam com força. Na Europa, os índices encerraram com retração significativa. Além do pessimismo externo, agentes preocupam-se com a proximidade de um calote grego, o que afetaria diretamente o setor bancário do continente. Ainda por lá, o índice de preços ao consumidor alemão registrou estabilidade em agosto deste ano, ante o mês anterior, contra o mesmo mês de 2010, a taxa variou 2,4%. O dado veio em linha com o esperado. Por aqui, o Ibovespa acompanha um cenário ruim e devolve parte dos ganhos de ontem. Há pouco, o Ibovespa descia mais de 3%. Na agenda interna, foi revelado que o emprego na indústria caiu 0,1% em julho, antejunho, e o IGPM acelerou para 0,43% na primeira semana de setembro. Na renda fixa, a curva de juros futuros desce. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apontava a taxa anual de 10,76%. E no câmbio, o dólar comercial sobe, vendido a R$ 1,67. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho